e olha pessoal a gente tá na serra aqui de buqueirão e tem pela filmagem imagina que tá na mata atlântica alguma coisa pela 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 esse essa é esse se pode curu a gente chama isso aqui ó olha como tá verde aqui a gente como é ver como é bonito aqui ó aqui na na caatinga na região alto sertão da paraíba e olha que maravilha como essa a gente chama não quer dizer que seja o nome científico mas conhecemos como se pode cururu não sei porquê não é não sei confesso e o nome e o nome cururu é porque aqui o pessoal fazia covo de pegar camarão do cipó mas a parte cururu a gente não conhece e ali é o araçada de raposo olha como tá bonito aqui as chuvas que caíram na última semana ajudou muito duas chuvas e a vegetação já se recuperou da da seca olha ali a gente localizou uma flor e aqui a gente tá preparado e tá de cascavel olha só por conta que aqui nessa mata aqui o Ibama soltou muita cascavel de forma até irresponsável porque há moradores aqui em quantidade suficiente para causar preocupação então então a gente tá preparado aqui meu pai torcedor de Fluminense só infelizmente perdeu uma vaca por conta de uma de uma mordida de cascavel ou seja a quantidade aqui chama atenção mesmo olha aqui é outro tipo de flor de flor do